Fala, morecos da minha vida! Tudo belezinha? Sabe quem eu vim visitar hoje? A Tutu, a minha amiga! Você conhece a Tutu? Se você ainda não conhece, você vai conhecer mais um pouquinho hoje. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal pra acompanhar as nossas histórias. Eu e a Tutu, a gente apronta muito aqui no Universo PKXD. E como muita gente ainda não conhecia a Tutu, como assim? Sim, eu vim fazer um vídeo especial com ela. Oi, Tutu, que bom te ver de novo. Oi, Boni, você viu onde é que eu tô aqui? Nossa, Tutu, eu amei! Muito louco esse seu balanço! Eu vou deixar você balançar um pouco, mas é só depois que a gente gravar o nosso vídeo, tá bom? Porque já tá na hora, né? Você marcou a hora e eu tô aqui na hora certinha. Sim, sim, já tá na hora. Tutu, o que você acha de dançar um pouquinho aqui do meu lado? Eu acho ótimo, Boni, porque eu sou muito dançarina, eu danço muito bem, olha só o meu molejo. Tá linda, Tutu, mas bora lá. Ó, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar algumas das histórias que eu já contei aqui no canal e algumas que eu ainda não contei, mas que vão aparecer aqui no canal em algum momento pra vocês conhecerem melhor a Tutu. E aí, gostaram dessa ideia? Então eu vou colocar vários vídeos, um seguido do outro, e vocês vão me dizer qual vocês gostaram mais. E se vocês acham a Tutu engraçada? Mas, Boni, eu não sou engraçada, eu sou super séria. Então vamos deixar o pessoal dizer se eles acham ou não, Tutu. Vamos deixar. Então tá bom, né? Já que você tá falando... Então conta comigo. Um, dois, três, e já! Oi, irmã mais linda do mundo! Ah tá, lá vem. O que é que você quer? Eu te conheço, fala logo. Deixa eu e a Tutu comermos sorvete antes do almoço, só hoje. De jeito nenhum. Se a mãe souber, eu vou levar uma bronca. Ela vai dizer que eu não cuidei bem de vocês. Eu deixo vocês comerem sorvete, mas só depois do almoço. Não deu certo, Tutu. A minha irmã é uma chata. Ela não deixou. Ai, eu não acredito nisso, viu? Que chato! Eu não aguento mais ser a irmã mais nova. A minha irmã é uma chata. Ela é uma insuportável. Quando a minha mãe não tá aqui, ela não deixa eu fazer nada. É, sua irmã é uma chata mesmo. Uma feia. Ela é uma horrorosa. Ô, Tutu, não fala assim da minha irmã. Só quem pode xingar ela sou eu. Nha, nha, nha. Não fala da minha irmã. Você mesmo nem tava xingando ela. Eu vou embora, viu? Essa amizade tá ficando é tóxica. Vou nem poder tomar sorvete antes do almoço. Tutu, sua mãe chegou. Ah, tá bom, tia. Eu já tô indo. Ô, Bonnie, eu preciso ir porque a minha mãe já chegou. Tô, pega suas coisas. Tchau. Tchau nada, Tutu. Até parece que eu vou deixar você embora agora. Oxe, eu vou embora sim. A minha mãe já chegou. Não creio que você manda em mim, Bonnie? Você tá bem tóxica, hein? E você acha que eu sou besta, né, Tutu? Você vem aqui e faz toda essa bagunça e quer ir embora sem me ajudar a arrumar. Nossa, Bonnie, como você é insuportável. Eu nem sei porque eu sou sua amiga. Você vai deixar mesmo a minha mãe esperando. É, isso mesmo. Pode me ajudar arrumando toda essa bagunça aqui, Tutu. Para de ser folgada. Eu tô ajudando aqui já, ô. Parece uma velha coroca me espesinhando. Ah, eu acho bom mesmo, viu, Tutu? Ninguém merece arrumar bagunça sozinha. Ei, amigos, eu preciso mostrar muito uma coisa que eu estou aprendendo a fazer. Vocês vão gostar. Então fala logo, Bonnie. Desembocha. Eu quero aprender também. É uma coisa super, mega, hiper difícil. Eu até procurei uns tutoriais na internet, mas eu ainda não consegui. Tá, Bonnie, já entendi que é difícil. Mas quando você vai dizer o que é isso? É assim, você precisa juntar os lábios e assoprar até sair um barulho. Ai, eu ainda não consigo. Ai, é só isso que você quer fazer? Nossa, isso é super fácil. Uau. Eu nunca vou aprender a fazer isso. Mãe, deixa eu dormir aqui na casa da Bonnie só hoje. Por favor, por favor. Eu queria tanto, por favor. Ah, mas de jeito nenhum que eu vou deixar você dormir aqui. Da última vez, você me acordou às três horas da manhã porque estava chorando. Não, mãe, eu não vou chorar não. Isso faz muito tempo, agora eu já sou uma menina grande. Olha, eu vou deixar dessa vez. Mas se você fizer alguém me acordar às três horas da manhã, nunca mais vou deixar você dormir na casa de ninguém. Ô, Bonnie. Ô, Bonnie. Ai. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso, Tutu? O que tá acontecendo? Ai, eu quero a minha mãe. Eu tô com muita saudade dela. Calma, Tutu, calma. Eu vou pedir pra minha mãe ligar pra sua mãe. Ai, ai. Alô? Oi. Buscar a Tutu? Ah, tá bom. Eu já tô indo. Ai, eu sabia. Que ódio. Que menina teimosa. É verdade, viu, Bonnie. Agora eu vou ter que admitir que quando eu falo sério, aí parece que fica meio engraçado mesmo. Mas eu sou sua amiga, viu, Tutu? Eu te levo super a sério, tá? Não se preocupa com isso, não. Não, ai, eu não tô preocupada, não. Eu até gostei. Ficou bem divertido. Ai, que ótimo, Tutu. Eu também adorei. Eu dou bastante risada com as nossas histórias. Ô, Bonnie, mas já tá na hora de dar tchau pras pessoas. Tá na hora. Eu já tenho outro compromisso. Então tá bom. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu convidei a capivara do Dread Boy pra tomar um sorvete comigo lá na praça. Uau, eu posso ir também? Tchau, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Uau. Tchau, tchau.